Olá gente, olha quem está aqui, olha quem está aqui, Lohan na França. Eu sou até suspeito, eu sou um cara suspeito, vamos falar que eu sou parcial, mas eu sou parcial, eu adoro Lohan, eu gosto de falar demais, e foi há anos atrás, ela estava assim, começando a querer entrar no mundo político, a ser candidata a vereadora, quando eu me lembro exatamente o ano, lá no Mariabaguete, foi quando a gente se conheceu, e eu falei assim, ela vai, essa menina vai, menina, menina sim, vai perto de mim, mas é uma grande mulher, uma grande política, e agora também, depois que ela foi eleita vereadora, eu também já previa que você seria eleita deputada, mas em alguns momentos, até andei falando contigo, né, parece assim, peraí gente, para, para, continua só um minutinho, peraí, vou ir só, esqueci de uma coisa e conta disso. Ah meu Deus, Geraldo e seus mistérios, gente, mas só para contar para vocês, é verdade mesmo, viu, Geraldo sempre falou, Lohan você tem chance, Lohan você tem chance, está legal. Peraí, professora Ana. Nosso microfone. Ele conecta sozinho. Obrigada. Você viu como é que é, é tudo, dividiu-se assim, polêmico, imprevisível, espontâneo, né. Estão ouvindo melhor agora? Está melhor? Está ouvindo a gente? Está. Está ligado? Vamos falando, se estiver baixo, alguém vai avisar. Deixa eu ver aqui, se tem algum comentário de som. Aqui, ó, aqui é a espontaneidade. Aqui, ó, a Marília falou que o som está bom, beleza. Agora lá, então vamos? Vamos lá. Seguimos, Lohan, então fora os elogios rasgados que já foram feitos, né, de que você seria deputada, mas você surpreendeu mais ainda. Surpreendeu porque, além de ser sido eleita com a votação expressiva, né, eu até temi por um determinado momento, né, na realidade, quanto mais representatividade de Vinópolis tiver na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e até mesmo no Senado, como aconteceu, espero que haja algumas correções de rota no Senado. Mas o fato é que você, além de ser sido eleita, já começou com um destaque na mídia, na mídia estadual, na mídia nacional até, com um projeto seu, com um projeto e já com uma denúncia também. Então nós vamos falar sobre tudo isso, né? Eu vou começar com os seus projetos. Fala aí dos dois projetos que você já apresentou. Pois é, Geraldo, é muito importante esse momento para a gente poder contar para o pessoal um pouquinho da nossa atividade parlamentar. Eu sempre uso esse espaço de entrevista para contar um pouquinho que a função do legislativo é fiscalizar, eu considero a principal função, legislar, fazer as leis para aquele ente federativo, para o município, para o governo, para o governo federal, e representar, representar o setor da sociedade que te elegiu. E dentro dessa função de legislar, a gente leva muito a sério. Tanto é que eu fui uma das vereadoras que mais protocolou projetos de lei e a gente tem leis aprovadas em Divinópolis que eu me orgulho muito. Um dos trabalhos de legislar, o trabalho de legislar que a gente leva muito a sério, a gente continua na Assembleia. Então eu protocolei o projeto Tendas Violetas, que prevê que em eventos até 5 mil pessoas tem que ser colocado pelo organizador uma tenda da cor violeta para ser facilmente identificado. E o Estado, porque não é justo o produtor de evento bancar tudo, né? Com certeza. E o Estado tem que ceder um profissional da segurança pública, já tem segurança em grandes eventos. Um profissional da assistência social e um profissional da saúde para poder garantir que vai ter o atendimento imediato para a mulher que eventualmente for vítima de alguma violência ali. A gente sabe que infelizmente, como nós mulheres ainda sofremos muita violência, e Minas Gerais é o Estado que lidera um ranking de feminicídio, a gente sabe que tem situações específicas. Por exemplo, no evento, às vezes a mulher fica tão desnorteada que ela não procura ajuda. Ela não sabe nem por onde começar. Se for no interior, às vezes a delegacia não está com plantão. Então tem milhões de situações que coíbem essa mulher de procurar o socorro na hora que acontece. E aí o fato da atenda estar lá e os profissionais estarem lá pode coibir que isso fique para lá, fique para depois. Muito bom projeto. O outro projeto foi o projeto do protocolo não se cale. Você deve ter ficado espantado com o tanto que a polícia da Espanha agiu bem no caso do Daniel Alves, não foi? Com certeza. Foi um procedimento assim, Iva, que a gente espera também da nossa polícia. Sim. Eu achei muito bom, e eu fiquei pensando assim, será que ela deu a sorte de cair na mão de um policial muito bom? Pode ser que o policial era ótimo, mas não era só isso. Lá na Espanha tem um protocolo, então tem um mapa da mina para que os servidores públicos atuem quando uma mulher é vítima de violência. E tudo foi seguido. Então a gente foi atrás desse protocolo, e aí nós fizemos aos moldes das leis estaduais que permitem de forma diferente que eu atue um projeto de lei com o protocolo não se cale em Minas Gerais, para que Minas Gerais consiga mudar esses números horrorosos que a gente tem e atender de forma mais rápida e mais eficiente, como aconteceu na Espanha, as mulheres que infelizmente possam acontecer de ser vítimas de algum tipo de violência. Minas Gerais tem apresentado um alto índice de violência. Altíssimo, o maior do Brasil hoje. Alto índice e precisa ser revertido isso, né? Sim. Porque o mineiro, nós temos uma... Embora eu não... Eu sou mineiroca, né? Mistura de mineiro com carioca. Tem, assim, o Brasil inteiro de ser tranquilo, né? Acordato. Não pode deixar isso quebrar por aí, alcançando esse alto índice de violência contra a mulher. Exatamente. Lohana, mas aqui, fala também um pouquinho sobre as suas assessorias, né? Porque você foi alvo de críticas, né? Algumas críticas com relação ao número de assessores, com relação a ter um escritório em Divinópolis, outro em Itaúna. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho muito importante, Geraldo, que a gente pare de ser hipócrita em relação ao uso do recurso público. O uso do recurso público pelo vereador, quando ele utiliza o carro da Câmara, pelo deputado, quando ele utiliza a estrutura de assessoria, pelo senador, quando ele utiliza essa estrutura, ou pelo presidente, o governador, não tem nada de errado desde que seja utilizado para trabalho, desde que seja revertido para a população. Enquanto vereador, eu apanhei muito. A Lohana não usa o carro da Câmara. Usava para trabalhar. Eu fui ter carro com quase seis meses de mandato. Então, sim, eu utilizava o carro da Câmara para trabalhar. E hoje, enquanto deputado estadual, nós estamos com 21 assessores. Eu tenho um gabinete parlamentar em Itaúna e um gabinete parlamentar em Divinópolis. E isso é para ficar mais perto da população. As minhas três cidades de mais voto, Divinópolis, BH e Itaúna, Divinópolis eu tive quase 25 mil, BH quase 8 mil e Itaúna 2,500. Essas três cidades têm fácil acesso a mim e a minha equipe. É justo eu querer que o cidadão entre num carro, viaje horas para conseguir falar com alguém da minha equipe? Algo que, às vezes, um assessor pode resolver. Não precisa ser necessariamente eu. Então, todos os assessores foram contratados. Estão trabalhando muito. Se eu não me engano, eu só tenho um assessor sem curso superior. Quase todos os outros têm curso superior. Eu tenho assessor mestre. Eu tenho uma assessora doutora. Assessor que é professor universitário. Gente muito comprometida. Gente que trabalha muito. Gente que se tiver um caso de violência contra a mulher num bairro distante em Divinópolis, nove horas da noite, e eu ligar e falar assim, vai lá ver o que está acontecendo, a pessoa vai. Então, assim... Comprometidas, né? Exatamente. O uso do recurso público para ser cabide de emprego, para fazer rachadinha, para a gente à toa ter carguinha em gabinete, isso não acontece na nossa realidade. Minha equipe trabalha, trabalha muito bem, e a gente utiliza, sim, o recurso público para trabalhar. Agora, essa é a mesma conversa de fundo eleitoral. Ah, o fulano usa fundo eleitoral. Tem um site, gente, que chama Divulga Cã de Contas. Entra lá e vê a prestação de contas do fulano. A prestação de contas desses fulanos normalmente mostra que eles receberam doação de grandes empresários. E aí eu te pergunto, quem que é o dono do mandato do fulano? É o cara representando o povo que votou nele, ou é o dono do mandato, o empresário que bancou ele? O Zema recebeu 600 mil de dono de mineradora? Quem que manda no mandato do Zema? Talvez, talvez, isso explique a sanha dele na questão da Serra do Curral, de entregar para a mineração. Então, assim, o meu mandato só tem um dono, o povo mineiro. Então, a gente precisa deixar isso muito claro, porque normalmente quem fica nessa conversa de recurso público, de recurso público, o recurso público tem que ser utilizado para prestar serviço para a população. Quem fica nisso é porque não tem mais nada para oferecer. É, até para um equilíbrio, no caso do fundo eleitoral, até para um equilíbrio da eleição. Eu sou favorável ao fundo eleitoral, sim. Eu também. Para que haja um equilíbrio da disputa. Porque quem já está no mandato, já é fácil que sua rede de network, sua rede que vai, empresários vão doar, e quem está começando não tem como fazer nada. Então, eu acho que o fundo eleitoral tem que ser usado de uma forma correta. eu sou favorável ao fundo eleitoral. Geraldo, e quem está usando e é mulher preta de periferia com dois filhos? Onde que essa mulher vai arrumar doação? Não, não vai. Não vai. E aí ela nunca vai ter uma candidatura competitiva? Espera aí, isso não é justo, não. Com certeza. Tem que ficar dessa forma mesmo, continuar com o fundo eleitoral, e não ser demonizado. Lohana, mas você entrou também já criando umas polêmicas já. Você já foi lá e... Entrei trabalhando, Geraldo. Entrei trabalhando. Trabalhando na polêmica. Você foi lá e, pumba, denunciou o governador. E aí já o Ministério Público acatou sua denúncia. Fala aí. Pois é, é importante que a população saiba o seguinte. O mecanismo de compra do Poder Público, gente, chama licitação. Esse é o mecanismo de compra normal. É assim que o print pode comprar para a Câmara, é assim que o Gleitson pode comprar para a Prefeitura, e é assim que o Zema pode comprar para o governo de Minas. Existe um mecanismo legal para comprar sem licitação? Existe. Chama compra por dispensa de licitação. Só que isso é exceção no Poder Público. Isso não pode ser regra. E a gente percebeu, depois de uma matéria que foi amplamente divulgada, Metrópole, né? Exatamente, Portal Metrópolis. E o Zema gastou quase 10 bilhões bi nos 4 anos de mandato com compra sem licitação. E o Zema gosta muito de se comparar com o Pimentel, né, Geraldo? É, toda hora. Então é bom contar, já que ele gosta de comparar, que ele gastou 62% a mais que o Pimentel. Por que é importante fazer a licitação? Para dar oportunidade de todos os empresários participarem. Do preço mais baixo necessariamente ser o vitorioso. O mecanismo de compra por dispensa de licitação, ele é justo numa urgência, ele é justo numa catástrofe. Mas tem um ponto. Quando a gente compra por dispensa de licitação, tem como você direcionar a compra para o empresário que é amigo seu. Eu estou falando que foi isso que aconteceu? Não. Mas eu estou afirmando, sim, que é uma situação estranha e que merece a curação. Então a gente noticiou o Ministério Público do fato. Lá na Assembleia, eu também fiz um requerimento para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e para a Comissão de Administração Pública, solicitando que eles peçam essas compras para o governo do Estado. Só que tem um ponto. Isso demora. O requerimento demora uns dias. As comissões acabaram de ser compostas. Então o requerimento demora uns dias. É aprovado. O governo tem 15 dias para responder. Tomara que o Zema me responda, não faça igual o Gleidson, não me faça entrar com o mandato de segurança. Então se ele fizer tudo certo, vai demorar pelo menos uns 20 dias para eu ter a resposta. O Ministério Público tem armas e mãos para agir sem isso. Então por isso a gente noticiou para que o doce já começasse a mexer. Eu vi uma declaração do procurador-geral Jarba Soares, né? Isso. Falando sobre esse assunto, da instauração desse procedimento aí. E é importante, Geraldo. Muita gente falou assim, ah, eu aposto que não vai ter nada. Não tem ninguém que torce mais para que não tenha nada do que eu. tomara que não tenha nada. Mas que é estranho, é. E tem que apurar. É, com certeza. Tem que apurar tudo. E você vai dar muito trabalho lá. Eu te conheço. Fiscalizar a gente faz bem. Eu te conheço. Lohana, você também recentemente deu uma declaração sobre o Zema para ele descer do palanque. Para ele descer do palanque e começar efetivamente a trabalhar. Ele tem trabalhado, mas está fazendo palanque também. Como é que você vê essa questão de mal terminar uma eleição? E não é só o Zema, não. Nós temos aí o Zema, temos o próprio Cleitinho, temos o Nicolas, né? Eles, acabou a eleição, já subiram no palanque, já estão fazendo palanque para 2026. Qual que é a sua avaliação? Como é que você vê isso? Geraldo, eu acho que o povo perde demais com isso. A população perde demais. Porque o que acontece? O Zema, por exemplo, quando ele foi naquele jantar sobre o 8 de janeiro, que o Lula convidou todos os governadores para ver o absurdo que esses bolsonaristas fanáticos fizeram lá em Brasília, na sede dos três poderes, com o meu patrimônio, o seu patrimônio, o patrimônio de quem está assistindo, o Zema foi lá, lá ele foi bom cordeirinho, confortável, e aí depois foi embora, dois dias depois, foi dar entrevista, falando mal do governo federal, falando que o governo federal foi leniente para as pessoas entrarem, permissivo, para depois poder bancar de vítima. Por que ele não falou isso lá para o Lula? Porque ele não tem coragem? Só tem coragem de falar depois pelas costas para tentar capitalizar? Então, assim, o que a gente percebe é que é uma postura de querer um embate. Só que se ele quiser embate com o governo federal, ele não vai governar, porque ele precisa aprovar o regime de recuperação fiscal. E o regime de recuperação fiscal não é aprovado só com a Assembleia votando e o governo estadual querendo. o governo federal tem que assinar. Você teve uma conversa sobre isso, não lembra assim, não lembra? Com o ministro Haddad, exatamente. Justamente para pedir termos melhores para os mineiros e mineiras. Existem alguns relatórios de tribunal... Mas o Haddad já deu... Desculpa, gente, interromper. Mas o Haddad já deu uma sinalização nesse sentido também. Tanto o Haddad quanto o ministro Padilha. Os dois deram essa sinalização. O regime tem que ser feito. A gente precisa recuperar as contas em Minas Gerais. De fato, a situação fiscal é muito complicada. Porém, o regime não tem que ser feito do jeito que o Zema quer. O Zema quer fazer o regime à custa de privatizar a Minas Gerais inteira. Daqui a pouco vai vender até o ar que a gente respira. E da precarização do serviço público. É quase que uma lei do teto de gastos a nível estadual. E a gente tem alguns relatórios que mostram, por exemplo, que o valor da dívida que a União fala que é, não é esse valor. Que existem pagamentos em duplicidade, que o governo de Minas já quitou algumas parcelas anos anteriores e que isso não entrou no valor final. A gente tem também a Lei Candi. Minas Gerais era para ter recebido quase 100 bilhões de idenização e a gente recebeu cerca de 10. Então foi um desconto que o Zema deu para o Bolsonaro. Impressionante. E cadê o nosso desconto? A gente não tem desconto, não? Ação entre amigos. Ação entre amigos. Então, assim, a gente precisa ter alguma coisa de volta. O mineiro não pode ficar abandonado assim. E eu sugiro a todo mundo que está assistindo para pesquisar regime de recuperação fiscal Rio de Janeiro e ver como que o povo do Rio de Janeiro, seus conterrâneos, como que eles estão sofrendo com a precarização do serviço público porque o Estado aderiu ao regime. Então, assim, a gente precisa de termos melhores para os mineiros poderem entrar nessa sabendo o que que é. Ah, bom. Lohana, antes a gente estava batendo um papinho aqui. Você também conseguiu... Há um mês, né? Eu até tinha falado com a Sara, para esse Sara, ela vai fazer balança de dois meses. A Sara falou assim, não, Sara, ela é de um mês. Aposto que foi em fevereiro. Aí eu pensei, nossa, é ali. É, porque a gente já trabalhou tanto. Esqueci. E aí, nesse um mês, você trabalhou fazendo todas as ações que fazem parte do cargo e trabalhou politicamente nos bastidores conseguindo ser eleita vice-presidente, vice-líder, vice-líder do bloco, né? Do bloco Democracia e Luta, que está lá o PT, PV, PCdoB, PSOL e Rede. Como é que você conseguiu essa façanha? Geraldo, foi muito bom. Obrigada por reconhecer isso. Foi um momento de muita articulação. Eu tive a sorte de ser eleita com bons deputados em todos os blocos. No bloco do governo tem bons nomes, no bloco dos dependentes e no nosso bloco da oposição tem excelentes nomes. Então, eu cheguei tentando fazer o máximo de alianças possível, mostrar que a gente estava ali para construir coletivamente. Aprendi muito na Câmara, dois anos de Câmara ensinam muito para a gente, né? E tinha dois espaços que eu queria muito. A vice-liderança e estar presente na Comissão de Educação. E os dois eram espaços disputados na unha, igual disputa-voto. Então, foi muito difícil, mas a gente provou a nossa capacidade. Eu mostrei que ter sido presidente da Comissão de Educação aqui na Câmara por dois anos, ter estado à frente da CPI de Educação, todo o nosso trabalho me qualificava para ter essa cadeira na Comissão de Educação da Assembleia, que é tão importante para a gente continuar lutando pelo piso salarial dos professores, para a gente continuar articulando pelos nossos alunos que estão sendo expulsos da escola com esse ensino médio em período integral, que o Zema não planejou direito, só enfiou o goela abaixo. Então, era muito importante esse espaço. E a vice-liderança do bloco também me deixou muito feliz, porque eu estou aqui para apoiar e ajudar 20 deputados e deputadas, que é o número do bloco, a conseguirem fazer a diferença pelos mineiros e mineiras. Então, foi muito bom. Dona Rana, parabéns, viu? Obrigada. Como é que você vê o cenário hoje na Assembleia Legislativa com relação à oposição, situação? O Zema vai ter facilidade em aprovar as pautas dele, do governo dele, de privacionista, de privatizar. Qual o cenário que você desenha na Assembleia para esses quatro anos? Geraldo, eu acho que o governo está cantando vitória muito antes da hora, porque o governo tem dito por todos os lados que a Assembleia está mais governista, mas eu não sei se o cenário é bem esse, não. A gente tem um bloco de governistas bem sólido e um bloco de oposição muito sólido. É importante dizer que o primeiro teste do governo foi a eleição da presidência, e o governo perdeu. E perdeu quatro vezes, porque primeiro ele tinha um candidato, aí depois o secretário de governo queria outro candidato. Aí especularam mais dois. Nenhum nome teve sustentação, e não é nada contra esses nomes, são nomes excelentes que eu estou convivendo e estou vendo que são pessoas respeitosas, republicanas, mas o erro é a articulação do governo. Só o nosso bloco, com nossos 20 deputados do bloco de oposição, a gente dava metade dos votos que o presidente precisava. Então, assim, o primeiro teste do governo foi ver, então eu vou conseguir capitalizar pelo menos 40, 41 votos com os votos que me restam, sem oposição? Não consegue, não consegue. Então eu acho que o Zema está cantando vitória antes da hora, a gente tem um presidente muito republicano, o Agostinho já estava saturado do Zema, né? Então no final das contas ele já estava menos afeito ao diálogo, pelo menos a percepção que passava para a gente que estava de fora, eu não estava lá para saber ao fundo, né? Mas ele já estava muito desgastado pelas insistências e arroubos do Zema, né? Que finge ser calminho, mas não é. E o Tadeuzinho parece alguém de trato muito bom e um pacificador. Vamos ver como é que vai ser isso, mas eu acredito que ele está contando como sustentação deputados que são pêndulo. Podem ir para lá ou podem ir para cá. É. O Lohana, voltando aqui na questão do bloco da democracia e luta, você conseguiu um feito também, né? O líder do bloco é do PT, né? E normalmente o PT não é muito chegado a abrir mão das coisas, não. Mas a gente conhece o PT também. E você conseguiu penetrar nesse... Conseguiu um bom diálogo e você está tendo esse bom diálogo com o PT. Haja vista a sua interlocução com Haddad, com o outro ministro lá, o Padilha, né? Como é que tem sido essa relação? Tranquila? Geraldo, tem sido tranquila. Eu acredito que a gente tem que respeitar todos os parlamentares eleitos. Eu respeito, inclusive, parlamentares que eu não gosto da direita, porque eles foram eleitos, o povo escolheu eles. E o pessoal do PT tem percebido a cada dia, mas eu acho isso louvável, algo que o Lula já percebeu há muitos anos. A importância de compor, a importância de construir, a importância de estar junto e eu sou uma pessoa de campo, muito mais do que de partido. Estou no PV, gosto muito do PV, o Partido Verde é um partido que me acolheu muito bem, mas o meu campo é o campo da esquerda. Então, as pessoas que são de campo têm que caminhar junto. O PV é um partido da esquerda, o PT é um partido da esquerda, o PSOL é um partido da esquerda, Rede, se você ler o Estatuto, é um partido da esquerda, PCdoB também, PDT, que não está no nosso bloco. Então, assim, tem vários partidos que são partidos do mesmo campo. Não tem por que a gente passar os nossos quatro anos brigando e disputando e não construindo juntos. Ainda mais que a gente sabe que a sombra do bolsonarismo, não do Bolsonaro, que ele eu acredito que já acabou, mas a sombra do bolsonarismo está aí, o tempo inteiro. Então, se a gente ficar com disputa interna, desgaste interno, a gente vai deixar de construir o Brasil e a Minas Gerais que o povo merece. Eu adoro te explorar. já que nós estamos aqui batendo um papo, você sabe, a entrevista da nossa bate-papo, a rede social é boa, mas, ao mesmo tempo, ela é ruim. Ela é ruim porque nós estamos aí cheios de TikTok. Virou assim, virou moda, senador TikTok, deputado federal TikTok, nós já tínhamos aí vereador e prefeito. Como é que você faz uma análisezinha? Não vou tomar muito tempo não, você tem uma agenda extensa aqui em Divinópolis hoje, até tem um evento também que até você pode gerir a falar sobre ele. Como é que você vê essa rede social nociva? Tem uma rede social positiva e tem a negativa? Geraldo, essa pergunta sua é muito boa e, por pouco tempo que a gente tem, eu acho que a gente tinha que fazer uma live só para ela, mas eu vou tentar responder. Eu acho que assim, o TikTok, acho não, tenho certeza, o TikTok é uma rede social como qualquer outra. quando a gente apelida senador TikTok, deputado TikTok, é só porque ficou a rede das dancinhas mesmo, bem conhecida assim. O problema, a meu ver, não é o uso da rede social, até porque isso pode popularizar o acesso da população à política. Às vezes, uma pessoa que usa muito TikTok só vai saber de uma fiscalização super que você jogou lá. Nunca ia ver isso no Facebook ou no Instagram. Porém, o que eu acho que é problemático é que as pessoas que estão na política não podem se esquecer que o TikTok, o vídeo, não são ferramentas de resolver problemas. Elas são lugares para a gente mostrar para a população o que a gente está fazendo para resolver os problemas. Então, por exemplo, vou trazer a situação da Copasa aqui. A situação da Copasa é uma situação que ela depende da realpolitik, que é aquele termo que diz da política da vida real. Ela depende da política da vida real. Ela depende do prefeito sentar com o governador e conversar. Não adianta o prefeito fazer vídeo chegando o dedo na cara de servidor público, gritando. E para quem está assistindo a gente, eu sei que isso é muito bom, lava a nossa alma. Você está sem água em casa e aí você vê o prefeito xingando a Copasa, xingando o povo da Copasa, você fala assim, nossa, o prefeito falou tudo o que eu queria falar. Pois é, mas você não é prefeito. Então, não pode ter alguém que vai se comportar como você se comportaria. Do prefeito espera-se mais, do prefeito espera-se além. Tem liturgia do cargo, né? É, e ele gritar, no final das contas o povo ficou sem água do mesmo jeito, até porque quem conseguiu mais caminhão-pipa foi eu ligando para o diretor da Copasa? Ah, foi? Foi. A Copasa estava com seis caminhões-pipa, aumentou para oito, porque eu pedi. Mas você ligou normal, né, com a educação? Liguei normal, liguei pedindo. Então, assim... Ligou gritando, nem nada a nós. E a prefeitura com seis caminhões-pipa também. A prefeitura nem tinha que estar com caminhão-pipa, esse custo tinha que ser da Copasa. Então, assim, existem algumas questões que a população não sabe. É muito importante que a população não veja o prefeito como um refém da Copasa. O prefeito é o chefe de um poder, poder concedente. Gente, água e esgoto é obrigação da prefeitura. A prefeitura tem autorização legal para conceder esse serviço a uma empresa. E, no caso, anos atrás foi concedida a Copasa. Mas a prefeitura não é tipo assim, toma aí que o problema é seu agora. Não. O problema, entre aspas, ainda é da prefeitura. Ela concedeu a execução do serviço para um terceiro, mas ela ainda é responsável por isso. Anos, meses atrás, como vereadora, eu solicitei algumas informações que até hoje eu não recebi. Qual foi o faturamento da Copasa nos últimos dois anos em Divinópolis? Quanto desse faturamento foi investido? Qual que é o custo de operação da Copasa por metro cúbico de água? Tudo isso a prefeitura tem que ter em mãos. Por quê? Porque assim que a gente consegue alegar junto ao governador, olha só, Divinópolis é uma cidade superavitária. Divinópolis dá mais dinheiro do que prejuízo para Copasa. Porque tem cidades muito pequenas que dão mais prejuízo do que... E aí tem o subsídio cruzado. Igual nos Correios. A cidade que dá mais lucro banca a cidade e dá menos lucro. Divinópolis é uma cidade superavitária, governador. E os investimentos não estão acompanhando. A gente precisa de reverter esse quadro. E essa é uma situação que o Gleitson tem capital político para fazer. Ele apoiou o governador. O irmão dele, deputado, é base do governador. O irmão senador apoiou muito pouco o outro candidato ao governo, o... O Alexandre. Não, o outro, a governador. O que é senador? O que é senador? Apoiou muito pouco. Então, assim, ele tem capital político para falar assim, eu quero Divinópolis como prioridade na resolução das questões de água e esgoto. E não é grito e dedo na cara de servidor da Copasa para resolver. Então a população precisa entender isso. Tem dois nomes capazes de resolverem a situação da Copasa em Divinópolis. Gleitson e Zema. São os dois. Não tem mais ninguém. Deputado pode cobrar, senador pode cobrar, a gente está aqui para isso. Mas são os dois que têm que sentar a mesa e resolver. E aí, o vídeo de dois adultos sentados na mesa conversando igual gente civilizada não viraliza no TikTok. Então, para a gente poder atender o algoritmo e dar para as pessoas a sensação de que o que elas estão sentindo está sendo dito, então vamos fazer um vídeo bem escandaloso. Mas não resolve nada. Não resolve nada. Não resolve nada e fecha portas. Porque aí o governador vai ficar com uma vontade. Vai ficar satiado, né? É, o diretor da Copasa é ficar com uma vontade. Então, assim, o que a gente precisa dizer para a população é que não tem problema nenhum utilizar as redes sociais para mostrar o seu trabalho. Eu faço isso, eu tenho perfil no TikTok. Mas a questão é que a gente tem que mostrar o nosso trabalho resolvendo o problema. E para o executivo isso é mais sério ainda. Com certeza. E na verdade, só complementando o que você está falando, estão colhendo o que eles plantaram, né? Plantaram de uma resolutividade que resolveriam tudo. E não estão resolvendo. E eu me recordo do Cleitinho dizendo quando era vereador, eu não consigo resolver a situação da Copasa porque eu sou vereador. O prefeito é o Galileu. Bom, agora o prefeito é irmão dele. E o povo está passando os mesmos problemas. Ele é senador. Então tá bom. Só sobre o evento, posso chamar? Não, não. Quero que você fale sobre o evento. Obrigada. Com certeza. Obrigada. Pessoal, o nosso gabinete aqui em Divinópolis não é só um escritório burocrático. Eu sonhava muito com ter um lugar em que a gente pudesse receber a população e servir a população para além daquilo que é a burocracia que é a nossa obrigação. Então a gente alugou uma casa que se chama Casa Lohana. É do lado da loja de biquíni Siri ali na Mato Grosso. E hoje, a partir das três e meia da tarde, nós teremos um evento especial para as mulheres. Teremos auriculoterapia, limpeza de pele, orientação jurídica para as mulheres. Então se você tem alguma amiga que você sabe que o marido não está tratando ela com respeito, convida ela para ir. Às vezes você não vai poder ir, mas ela vai. Vai ser o momento para a gente estar junto de mulheres fortes, potentes, poderosas que vão unir-se e vão fortalecer mais ainda umas às outras. Lá na Casa Lohana a gente também tem uma biblioteca solidária, um espaço para oficinas. Estamos terminando as obras da acessibilidade. Então eu quero muito que todo mundo conte com o espaço e conheça porque ficou muito especial. Sabe, Geraldo? Eu passei lá. Eu não fui, infelizmente não deu para ir, mas eu passei lá na porta lá, parece que era bacana, estava lá. Ficou muito legal. Do lado da Siri, né? Do lado da Siri. Ficou muito bacana. Parabéns. Obrigada. Pelo espaço. Bem, gente, esse papo aí com a Lohana, deputada Lohana França, e a gente vai estar acompanhando o mandato dela sempre, né? por uma questão profissional e por uma questão também de amor. Tá, gente? Grande abraço. Você faça um bom trabalho. O espaço está aberto para todos, sabe? Mas eu sou assim, bem... Eu sou imparcial. Eu gosto muito da Lohana. Um abraço. Ficamos assim, então. Beijo, gente. Obrigada pelo espaço, Geraldo. Beijo, gente.